Olá, boa noite a todos e todas. Mais uma live das 18 horas aqui na minha página do Facebook, na página do Adriano Diogo, na página do deputado Zaratini, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente. Enfim, para discutir um tema importante hoje, e para isso a gente tem como convidados a querida Lúcia Salles, que foi superintendente do serviço funerário, entende muito da questão, e também alguém que está ali no dia a dia do serviço funerário, que é o Adenilson, que é um sepultador lá da Vila Formosa, que também faz parte da CIPA, e que, portanto, pode nos falar desse dia a dia do serviço funerário. A gente já teve outras lives aqui, por exemplo, com um grande epidemiologista, que é o doutor Paulo Lotufo, e ele falou que quem mais entende de epidemia num primeiro momento é sempre quem está lá no serviço funerário, que está vendo o aumento das mortes, é o primeiro lugar que toca o alarme, né? Então a gente vai conversar com vocês para entender qual é o ritmo dos sepultamentos, de que maneira isso está acontecendo, discutir também se já era hora de liberar ou não, né? Porque a gente está muito preocupado com isso, e para isso a gente vai bater esse papo com vocês hoje. Antes de passar a palavra, eu queria pedir para todos curtirem, compartilharem, enfim, para que a gente possa aumentar o nosso alcance e comentar, né? Os comentários estão liberados aí no Facebook, para perguntas, para colocações, e na medida do possível a gente vai passando para os nossos convidados aqui. Feito essa presença do nosso deputado federal Zaratini, que já foi ele para trabalhar logo, a gente sempre inicia a live das 18 horas com as últimas de Brasília. Zaratini, vamos lá, quais são as últimas de Brasília? Prenderam aquela Sara Winter lá, que estava aquele acampamento dos 300 na frente do STF, quais os desdobramentos desse e de outras questões que sempre acontecem no fim de semana e repercutem na segunda-feira? Bom, boa noite, Donato, boa noite, Adriano, boa noite, Adenilson e Lúcia, um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que demorou, né, Donato? Demorou para prenderem a Sara Winter, né? Ela precisou exagerar, não foi fácil não, né? Ela precisou não só ter feito acampamento com armas, como ela precisou atacar com rojões, com bombas, né? O Palácio do Sul Tribunal Federal. Então, não só, além de tudo que ela falou, deporou, né, Donato? Todas as coisas que ela já falou. Então, ela precisou ir à ação mesmo, porque senão o governador do Distrito Federal continuaria não fazendo absolutamente nada, né? Porque é um governador bolsonarista, governador muito ligado ao Bolsonaro. Então, ela finalmente parece que foi presa, vamos ver quanto tempo ela vai ficar, né? Um outro lá que ameaçou as enfermeiras, ficou algumas horas preso só, né? Então, é muita... Esse pessoal tem muita moleza, né? Eles se sentem à vontade para ameaçar a democracia, para ameaçar a justiça, o Congresso, para falar o que eles falam, né? O fato é o seguinte, que é importante a gente ver que o governo do Bolsonaro cada vez mais ameaça, né? O Supremo, porque está sentindo, não só o Supremo como Tribunal Eleitoral, que os processos dando, né? E se juntar o processo que pede a anulação das candidaturas de Bolsonaro e Mourão, um processo que foi iniciado pelo PT, né? Que, por conta da divulgação de fake news, pelo impulsionamento das fake news e por um financiamento de Caixa 2 para esse impulsionamento. Se juntar esse processo com o outro processo em que o Alexandre Moraes investiga as fake news, a probabilidade de achar um elo, uma ligação, coisa aí, Bruno, parece que já se descobriu que o Luciano Hang, aquele véio da Havan, ele financiou a campanha e agora está financiando as fake news. Isso deixa uma situação muito vulnerável o Bolsonaro. E ele reage, né? Ele chega e fala, não, o Supremo Tribunal Federal não vai ser ameaçado por nenhum intervenção militar, mas também não pode fazer julgamentos políticos, né? É aquela mesma coisa que o general Ramos falou na entrevista para a revista Veja, que ele falou, olha, não, nós não vamos dar golpe, mas não estiquem a corda, né? Então ele sempre vem com uma ameaça, né? Uma ameaça permanente para tentar impedir, atemorizar, criar o terror para que a oposição não se junte para efetivamente tirá-lo do governo. E às vezes tem partido que acaba vacilando. Você vê o PSTB agora, né? Fala, não, nós não somos pelo impeachment no Bolsonaro. Bom, eles, por muito menos, eles foram impulsionadores do impeachment da Dilma, né? Do golpe contra a Dilma. Então a gente precisa cobrá-los, né? Exigir que eles tenham uma posição. Por incrível que pareça, o Fernando Henrique Cardoso está numa posição melhor do que a direção do PSTB, né? Vamos ver como é que isso vai se desdobrar aqui essa semana. Essa semana eu acho que vai ter muita coisa rolando aí lá em Brasília, né? Eu estou indo para lá hoje à noite, viu, Donato? Porque amanhã eu quero estar lá cedinho, que nós vamos ter muitas reuniões, tá? Bom, vamos lá. Vamos falar agora da pandemia. Obrigado, Zaratini. Eu queria passar a palavra para o nosso companheiro Adriano Diogo, que é, enfim, militante histórico dos direitos humanos, foi vereador, foi deputado estadual, conhece muito, conhece bem o serviço funerário, para ele introduzir esse debate que a gente quer fazer hoje aqui com a Lúcia e com a Denilson. Então, Adriano, você tem a palavra para fazer a apresentação dos nossos convidados e já fazer a primeira, rolar a primeira bola para eles, enfim, se manifestarem aí. Bom, eu estou com muito prazer que eu convidei o Edenilson, Edenilson, no teu está escrito o Edenilson, é Edenilson, né? A Denilson Costa, que é lá do Jardim Santo André, lá do fundão de São Mateus. O Edenilson está tão famoso agora que já tem até que ligar para ele para saber se ele tem agenda, porque ele sai toda semana na Folha de São Paulo, com podcast, ilustrado, um monte de sepultura, o cara virou uma personalidade impressionante. Antigamente eu falava com ele a qualquer momento, agora tem que marcar a hora e tal, mas, desculpa a brincadeira na introdução, é muito sério, porque ele é um sepultador lá da Vila Formosa, amigo de Sojão Alacraia, lá do... Lá da Jaco Pêssego, e quando eu falei que ele ia fazer essa entrevista com a doutora Lúcia Salles, ele falou, pô, tudo de bom, agora estou em casa. E a doutora Lúcia Salles, essa querida pessoa que organizou o serviço funerário municipal, e ela tem me falado, Adriana, acompanha esse negócio que está no tribunal de conta, porque a boiada está passando, qualquer hora passa tudo lá, e a gente nem sabe. Bom, uma coisa de cada vez, né? Então, e ela vai falar sobre o quê? Junto com a Denilson, vai falar como que se pega, a partir do PROAIM, da estatística de saúde que tem no serviço funerário, essa questão de número de mortes por isso, por aquilo. Então, vamos começar, porque quem está lá na base, lá na terra, o dia a dia, que é uma experiência incrível, que nós nunca ouvimos uma pessoa lá da base falando. Então, Denilson, fala tudo que você vê das suas emoções, você que é um menino super esforçado, vindo lá da periferia, super estudioso, fala com a gente aí, por favor. Bom, o doutor Adriano já me apresentou aí, sou a Denilson, do Vila Famosa, né? Nasci aqui praticamente na Vila Carrão, e eu estou o serviço funerário desde 1995, né? Já vai, já se vai 25 anos aí. Quando eu entrei, tinha uma quadra lá, eu sempre falo para os acordos que era uma quadra bem, que é inesquecível, porque era uma quadra chamada quadra 19, que era a quadra onde a gente enterrávamos os, as pessoas que morriam de meningite, e aquela quadra era uma quadra separada. A gente deixamos de usar um bom tempo por causa daquele tipo, aquele surto que deu da meningite naquele tempo. E aí, passou-se muito tempo, agora nós estamos passando por uma situação bem mais pior, uma situação que nós nunca tínhamos visto, desde o tempo da gripe espanhola, desde 1930 e pouco aí, que aconteceu coisas piores. Mas olha só que interessante, essa semana eu estava olhando e fazendo uns estudos aqui em casa, porque quando a gente começou, a gente sempre treinava lá na CIPA, a Lúcia sabe disso, a gente começou na CIPA desde 1996, e nós tivemos sempre preocupação de se cuidar, em termos de, para não se pegar nenhum tipo de doença, nem nenhum tipo de vírus. Mas dessa vez, na prática, a coisa, o bicho pegou. Porque hoje, se a gente não usar máscara, não usar o macacão, não usar o óculos de proteção, a luva, nós temos o risco grande de levar para os nossos lares o vírus do Covid. E eu estava olhando que, há dois meses e meio atrás, que era normal os enterros na Vila Formosa, nós enterravam em torno de 28, 30, para nós isso é normal, porque ela fazia diariamente, então não tinha nenhum problema. Mas aí, se passou um mês, quando começou o Covid, passamos a enterrar em torno de 60 corpos por dia. E há um mês e pouco atrás, nós começamos a enterrar também em torno de quase 70. Chegamos no número de 15 dias atrás, de 70 a 72. E semana passada, chegamos a bater o número de 83 enterros num dia. A maioria suspeita de Covid e a outra parte de Covid. Então, a preocupação nossa era muito grande nessa situação. Porque nós e nós não éramos vistos, nós éramos invisíveis. As pessoas, ninguém quase ouvia falar de sepultador. Ouvia falar só quando tinha algum enterro de algum famoso, alguém conhecido. Fora isso, ninguém ouvia falar de sepultador. E hoje, a mídia do mundo inteiro vem ali por passar vários dias aí, aqui em São Paulo, principalmente na Vila Formosa, para saber como que é nosso dia a dia. E aí, a gente, eu não queria, eu acho até meio cômico, eu não queria, igual o Adriano Diogo falou, eu não queria ficar famoso dessa forma, né? Uma situação tão como linha de frente do Covid, né? Isso é uma coisa que vai entrar para a história. Tanto que tudo quanto é que coisas que aparecem sobre reportagens, sobre... Não, eu vou me guardando porque vai ser para os nossos netos, para os nossos filhos e nossos netos, para eles saberem o que aconteceu numa época como essa, tão perturbada, tanto politicamente agora como na parte da saúde. Aí, agora, nós estamos vivendo essa situação. Depois a gente vai falando mais um pouquinho aí, a respeito do Covid. Obrigado, Adilson. Lúcia, entra na conversa aí, fala um pouquinho como o Adriano introduziu a questão da contagem, dos sistemas de estatística da prefeitura, como é que funciona, se tem falha, se teve subnotificação. Fica à vontade. Pois não. Então, como o Adriano bem falou, o serviço funerário é o primeiro lugar. Primeiro, deixa eu agradecer, hein, de estar aqui participando, ter essa oportunidade, estar com gente tão boa aqui, Donato, Zaratini, queridíssimo Adriano e o Adenilson, prazer enorme estar aqui com ele também, né? Eu fiquei lá três anos no serviço funerário, no governo do Haddad, né, do PT do Haddad, e aprendi, nunca refleti tanto sobre a vida, tratando da morte, não é isso? É quando a gente mais reflete sobre a vida. Então, de fato, o serviço funerário, que é o primeiro lugar em que o alerta é dado, né? Eu vou lembrar um caso aqui rapidamente, que foi uma crise de verão seco, que teve assim que eu entrei, foi em fevereiro de 2014, eu entrei em janeiro. E eu não ouvia ninguém falar disso e começou a morrer uma quantidade de gente e nós fomos sentindo na pele. Então, eu ligava para os médicos e para a ProAIM. O ProAIM é um programa de aprimoramento de informações sobre mortalidade, que foi instituído no outro governo do PT, da Luiz Erundina. Um trabalho importantíssimo, porque é através da questão da mortalidade, do monitoramento disso, que a gente pode fazer a vigilância epidemiológica, que a gente pode saber que atitudes tomar, né? Então, é muito importante que esse seja um serviço público e acompanhado, porque é dele que vai sair uma série de políticas públicas fundamentais para o governo, para as boas decisões, num Estado que se propõe a ser um Estado de bem-estar social, um Estado democrático de direito, não é isso? Então, se nós estamos falando disso, que é o que a gente almeja, né? Não tem... O Estado existe para ser amparador e exatamente dos que mais precisam. Então, acontece que começou a morrer gente, eu liguei no ProAIM e eles ainda não sabiam reportar. Não, aqui nós não estamos percebendo isso, porque demora até os atestados de óbito dos médicos, uma das vias vai para o ProAIM, que eles fazem toda a estatística, a declaração de óbito do médico, é um documento fundamental, para você fazer uma ideia, nas faculdades de medicina tem uma matéria de seis meses só de preenchimento correto da declaração do óbito, tal a importância que ela tem na sociedade democrática, né? Então, ali tem as causas mortes e etc., só que tem um... Até esses números irem chegando, poderem ser mapeados, infelizmente o ProAIM foi sendo muito desestruturado, né? Por essa visão muito triste de Estado mínimo, né? Que é o oposto do que a gente precisa, né? Então, muitos trabalhos manuais ali até chegar, colocar... Porque é um convênio do serviço funerário junto com a Secretaria Municipal de Saúde, né? E é um trabalho fundamental, que é dali que sai. Aonde está morrendo? Pelo CEP? Em que local? Quais são os fatores? Está morrendo no hospital? Está morrendo de causa externa? É violência? Qual que é a faixa etária? Qual que é a cor? É raça? É negro? São dessas dados é que a gente pode ver. A violência na periferia, a violência que atinge a mulher. Tudo tem muito a ver com esse trabalho de dados sobre o funerário. E, infelizmente, na sociedade que a gente vive, esse tema é tabu. Então, apesar de ser a coisa mais certa, que é a morte, a morte é certa, a hora é incerta, como dizem os antigos, né? É um assunto que a sociedade capitalista, ou sociedade de consumo, para aqueles que não gostam desses termos, né? Mas na sociedade capitalista é um assunto afastado. Porque se você refletir de que a morte está à sua espreita na esquina, você pode se questionar qual é a vida que você leva, quais são suas prioridades, o que eu faço aqui, por que essa correria, essa acumulação, quero um carro, quero uma casa. Todo esse sistema é questionado naquela questão mais básica da filosofia, né? Quem somos, para que estamos aqui e para onde vamos, né? Então, é um assunto que é o serviço funerário, quando eu cheguei lá, eu vi que me saltou aos olhos como era um serviço tão importante e tão invisível, como a Denilson falou. Se você chegar para qualquer pessoa e falar assim, ó, eu trabalho num lugar, naquela época, com 1.200 funcionários, trabalho todos os dias do ano, 24 horas, tenho mais de 12 agências de atendimento ao público, 24 horas, não tem sábado, não tem no domingo, não tem feriado, temos uma frota de 70 veículos, damos empregos indiretos para mais de 40 mil pessoas, envolvemos cerca de 2 milhões e 400 mil pessoas na cidade todo ano, a pessoa vai pensando aonde você trabalha. Quando você fala, trabalha no serviço funerário? Puxa, não sabia, não sabia que era desse tamanho, não sabia que era não sei o que, não sabia. Então, é um serviço invisível que é feito por pessoas como a Denilson, por verdadeiros bravos, tá certo? Que na hora que são 220 mortes por dia, em média, em São Paulo, na hora que tudo dá certo, ninguém fala. E um ou dois casos que possa ter algum problema que deu, são os casos que vão para a imprensa e são lembrados. Não sem interesse por trás, tá certo, Adriana? Que esses interesses por trás são exatamente esses interesses privatizantes, que a gente está com tristeza verificando que isso está em passo largo indo embora. No entanto, a pandemia é um paradoxo, porque ela nos faz refletir, né? É uma situação tão dura que está botando a morte, aquela que foi tão alijada dos assuntos do dia a dia. Se você fala nesse assunto, você é considerada mórbida, vamos trocar de assunto. Ela foi trazida para o centro da sala, não é isso? Então, nós estamos tendo que conversar sobre a morte, desculpa, aqui está. Sobre a morte e sobre o que fazer nesse tempo maluquete, que é esse tempo que está nos obrigando a parar tudo que era obrigado a... Todo mundo dizia que era impossível parar, não é isso? Estamos, as pessoas responsáveis, fazendo uma força danada. A ciência foi trazida de novo ao lume, né? E o estado do bem-estar social foi trazido na marra, né? Pelos acontecimentos ao centro do assunto, né? Então, o que é o SUS? Por que a importância do Brasil ter o sistema único de saúde? Esses dados serem públicos? A transparência dos dados? E, infelizmente, a gente sabe que tem muitos mais dados que eram para estar de público e muito mais transparentes, e que isso não está sendo feito. E, de forma que a gente não sabe aonde a gente está na pandemia, né? Que eu acho que é um ponto muito sério, né? Que... E eu sempre falo que quando tem... Ah, não tem dado, não tem dado. Olha, gente, a gente tem o dado dos mortos. E o tratamento estatístico pode ser dado perfeitamente, isso já foi feito lá fora, isso está sendo feito pelo Miguel Nicoleles, no consórcio Nordeste, assistiu várias entrevistas interessantíssimas, né? É quando os governadores do Nordeste se juntaram para fazer um consórcio de combate sério à pandemia, né? E trazendo o que há de melhor na ciência, na conversa, porque é um vírus novo, está certo? É uma doença que traz uma doença nova, né? Então, é a hora que toda pesquisa... Então, tudo que estava sendo difamado e maltratado no Brasil, de repente, é a saída, né? Então, esses dados de morte nós temos em dois locais online. É isso que eu fico aflita de ver que as pessoas dizem que não tem dado. Um é na Associação dos Registruários Públicos, né? Que é a ARPEN. ARPEN é a Associação dos Cartórios, né? A ARPEN é um serviço público, está certo? Os cartórios é um serviço, você pode entrar na página da ARPEN. Aliás, eu já quero dizer que eu mandei, Donato, mandei para a sua equipe um monte de link, porque eu vou falar uma série de coisas e eu gosto de dar a fonte. Então, é um monte de link. Tanto que vai direto para esses lados, porque, assim, os dados estão uma loucura. A pessoa que quer se dedicar a isso fica muito perdida. Muito perdida. Então, eu quero falar que a ARPEN acabou fazendo, eles não gostam muito de aparecer, mas a verdade é que no registro de óbito, eles já têm isso informatizado. Quem está morrendo? Do quê? Que idade? Que CEP? Que rua? Qualquer perfil que você queira traçar está informatizado na ARPEN dia a dia. Por quê? Tão importante quanto a certidão de nascimento é a certidão de óbito. Ninguém faz nada sem a certidão de óbito. A certidão de nascimento acontece para o mundo do direito, né? E a certidão de óbito é um encerramento importante e abertura de novas coisas no mundo do direito. Como sucessão. Então, é um papel que é que nem a certidão de nascimento. Precisa ter. Então, esses dados existem. E o outro local onde ele existe é no serviço funerário. O serviço funerário é o que faz a contratação dos funerais. Tá certo? Então, a pessoa precisa ir com a declaração do médico até o serviço funerário para contratar um funeral. Então, o sistema... A gente saiu de lá e implantou, quando a gente estava saindo, um sistema super ágil. Costumizado para o serviço funerário que se chama HP. HP. Então, ele é um sistema que a gente fez junto com o Instituto de Matemática e Estatística da USP. Que foi super parceiro. O professor Alberto Gold pegou uma classe. Porque você sabe que a gente faz... Eu fui na busca ativa. Nós todos, uma equipe muito bacana. A gente foi na busca ativa dos parceiros. E a universidade é uma senhora... Os laboratórios de extensão... Um dos grandes receitos da universidade... Uma é educação, a outra é pesquisa e a outra é extensão. Que eu acho fundamental. Que é o que ela devolve para a sociedade. Então, nós fizemos um programa, toda uma programação com uma classe de pós-graduação que fez a primeira parte do edital. Então, é um sistema gerencial que está na tela do computador das pessoas que têm que decidir as coisas e saem online aonde está em cada agência do serviço funerário o que foi contratado, como foi contratado, etc. Qual que é a minha aflição? Que foi flexibilizado o monopólio, está certo? Então, isso já está começando a se perder esses dados. Denilson pode contar também. Que é porque, em virtude da pandemia, foi convidado as funerárias particulares a atuarem dentro de São Paulo. E, obviamente, elas não vão tratar de quem precisa, né? Dos mais vulneráveis, né? Porque ali é questão de lucro. Então, o subsídio cruzado do serviço funerário, que é os funerais mais caros pagam todos os sociais, né? E é assim que a autarquia funciona, né? No amparo do luto de todos, né? Esses números começaram a se perder. Então, eu realmente já falei mais de uma vez, isso me preocupa profundamente, porque esse é um serviço, não é à toa que é um serviço público, né? O corpo não é mercadoria. A morte não é o momento de você obter lucro, né? Vai fazer o que você quiser da vida, mas o Estado amparador de direito tem que, da mesma forma que cuida da saúde, no momento mais delicado que ocorre nos centros de saúde, que é a morte, é cuidar daquela família que acaba sendo morte, né? Doutora Lúcia, só uma interrupção. Quer dizer que estão mexendo nesses dados, mas aqui em São Paulo não tem o monopólio? Não, ele foi bem utilizado. Faz um pouco mais sucinto. Ah, pois não. Não só temos uma hora para buscar no ar. Desculpa, eu imagino esse assunto como é um assunto escondido, né? A gente realmente tem que... Todo o processo da privatização? Espera lá. Está ok. Então, o prefeito anunciou a flexibilização, já foi no dia 23 do mês passado, né? Ele anunciou que estava flexibilizando, não foi em junho, já foi em março ou abril. Ele estava abrindo o monopólio com medo que o serviço funerário não te desse conta, porque ele foi sendo desmantelado, que é aquela sensação de déjà vu que a gente tem de outros processos de privatização no Brasil. Porque é um monopólio. Se é um monopólio, não pode ser deficitário. Ou então seria uma novidade no mundo da economia. Já ouviu falar de monopólio deficitário? Não existe, né? Porque justamente faz o preço. Mas foram deixando o serviço funerário sem condições de trabalho. Então, é como a Denilson pode contar, todo esse esforço que a gente fez para botar o serviço funerário de pé no governo Haddad, que a gente pegou, era um serviço funerário deficitário, falsamente deficitário, em 18 milhões, entregamos superavitário em 6 milhões, em apenas três anos, só com medidas de correteza e de amparo à população. Está certo? Então, esse é um serviço público pelo Supremo Tribunal Federal. É tirado do comércio, porque já houve um entendimento lá atrás que isso não é objeto de comércio, e que, infelizmente, para pôr no comércio tem que passar uma lei que os nossos vereadores do Nato bravamente lutaram contra, mas que não conseguiram, que passou uma lei para permitir que isso entrasse no comércio. Agora, essa lei, o edital e tal, ainda está em andamento, inclusive, suspenso três vezes pelo Tribunal de Contas. Então, ele está com um monte de problemas, está certo? Um monte de esclarecimentos a serem feitos. No entanto, eu digo que é por isso que eu falo dos paradoxos da pandemia. Já está passando uma boiada aí, não é isso? Porque o prefeito já flexibilizou o monopólio. Então, não tem mais... Então, Black, deixa eu voltar para o Ednilson, eu volto para a senhora em seguida. Pois não. Por favor. Ednilson, e aí? Você começou a falar que quando você entrou lá, era a meningite. E agora, depois passou, você viu tanta coisa lá, e agora você está... Fala um pouquinho mais dessa sua convivência com a pandemia. Deixa eu aproveitar, Adriano. Tem uma pergunta aqui. Não, foi boa, foi boa. Mas é só para complementar para o Ednilson também. O João Batista Gomes, lá do Sindicep, ele perguntar... A Ednilson, até hoje não há publicação oficial diária de enterros por dia em São Paulo. O Sindicep assinou, junto com Justiça, MP e Serviço Funerário, de fazer essa divulgação. Até o momento não divulgam. E tenho mais uma pergunta para o Ednilson. Perfeito, é o Joãozinho. Então, e tem mais uma pergunta para o Ednilson, eu perdi aqui, mas, em suma, é o seguinte. Você, quando vai no cemitério, você tem os sepultadores do Covid e os sepultadores de outras razões de óbito. O do Covid está todo paramentado, o outro não está. Isso não dá, não pode dar problema de contaminação? Então, com a pergunta do Adriano, essas mais duas perguntas, fala um pouco, Ednilson. Liga o som, Ednilson. Vamos, então. Vamos lá. Lá, agora nós montamos... Aumentei aqui. Dá para ouvir agora? Dá, dá, dá. Abaixa? Pode falar. Não abaixa, não. Tá bom. Então, é assim. Lá... Tá bom? Lá é assim. Nós montamos cinco tendas. E hoje nós... Hoje não tem como mais usar a capela, porque a capela seria para um intervalo entre 15 a 20 minutos, aqueles que não puderam fazer velório. Como não tem mais velório, está suspenso devido à pandemia, então todos usam a tenda. A tenda é em torno de 10 minutos, independente que seja Covid ou suspeita. Aí vai para lá para nós. O tratamento é o mesmo. Por que eu digo para você? Porque o sofrimento da família é o mesmo. Então, não tem como diferenciar de que ah, vou tratar isso daqui mais... Vamos tratar diferenciado, porque aquele... Não. A morte é igual para todo mundo. Então, o que acontece? Nós vamos lá, enterramos, só que é a mesma quadra, devido a ser a mesma quadra, hoje, nós estamos usando... Nós estamos na quadra 97, só para você ter uma base. Começamos na quadra 19, depois passamos para a quadra 21, depois a 27, depois a 97. A quadra 97, pela lógica, nós deveríamos usar ela só lá para setembro, para você ver como é que estão as coisas. Já usamos quadra que ainda não era nem para nós estar nela. A quadra 27 não era nem para nós estar... Era para a gente chegar nela em agosto. A quadra era para nós estar na 19, terminando agora a 19. No caso, já foi 27 a 21, e estamos na 97 já passando mais da metade, porque estamos enterrando todos juntos, tanto o Covid como o enterro normal, como todos os processos, vamos dizer, todos os óbitos que chegam para nós, nós enterramos na quadra normal. Aí, o que acontece? A respeito do que foi falado, que eu vi a dona Lúcia falando, na época do Haddad, quando começou, olha que interessante, nós começamos montando um projeto, nessa época, que eu fui encarregado, acho que a dona Lúcia vai lembrar, trabalhava com a administradora Lúcia também, a chara dela, e a gente implantamos um sistema de trabalho lá, de que todos os corpos tinham que ir com a ficha dentro do caixão. A gente, antes de fechar o caixão, nós colocavamos a ficha, que ali ia o registro da pessoa que estava sendo executada. Por, vamos dizer, no futuro, acontecer de a pessoa falar assim, ah, esse corpo não é meu, porque todos viram ossos, e nem todos os ossos, todos os ossos são iguais, não tem feição. Entendeu? Então, ali estava documentação dentro do caixão para que não se perdesse. E aí, quando era feita a exumação nesse sistema, a gente colocava dentro do saco e também a etiqueta ia junto, para que se um dia a família quisesse recuperar, tinha como recuperar. É o único, aqui em São Paulo, eu acho que é o único cemitério que mais fazia isso, devido ser tão grande, e a preocupação de que não perdesse os ossos, porque no passado, todo mundo sabe que perdeu muitos ossos, até um tempo atrás, os recursos humanos foram lá para tentar recuperar os ossos que não conseguiram, porque se tivesse essas etiquetas, não teria esse problema todo. Foi polícia federal, foi todo mundo lá, Adriano, o Diego deve lembrar dessa época aí, e não conseguiram resgatar os ossos que deveriam ser resgatados. Então, o que acontece? Hoje, com esse tipo de implantação, ficou muito melhor, porque não fica escondido, não fica nada escondido. Tanto saindo do ossário geral, aliás, da gaveta para o ossário geral, tanto saindo da sepultura, da quadra geral para a gaveta, tudo é identificado. E nós aprendemos isso lá, no curso de sua excelência, o atendimento ao público, porque a gente não pode ter classes de pessoas diferentes. A pessoa chega lá com a mesma dor, Então, você tem que tratar do mesmo modo. A questão do Covid, até nós, sepultadores, ficamos assustados, porque agora é o caminhãozinho que vem trazer, com cinco, seis caixões dentro, com três, quatro pessoas da família, cada caixão acompanhando. Então, assim, a gente fica mesmo assim, em pânico, porque a cada quatro, cinco minutos, chega um caminhãozinho daquele para nós fazermos um sepultamento. Aí, a gente costuma dizer, olha, 25 anos que eu estou lá, nunca vi congestionamento de corpos numa quadra de sepultamento igual estava tendo agora. Mesmo com esse pessoal que entrou da Carrara aí, dessa limpeza particular, mas é muita coisa, entendeu? Então, são limpezas de cova, são aberturas de cova. A máquina que chegou, a Mini Retro, que a gente usa lá, que eu abro em torno por dia de 110 a 120 sepulturas, nós abrimos lá por dia, para ajudar. E outra coisa, no dia de sepultamento, Lúcia, agora está diferente. Eu faço 70 enterros, 70 a 72 sepultamentos e ainda abro 80 sepulturas com a máquina, chego até o caixão para eles fazerem a limpeza para a gente usar no outro dia. Você vê como é que está a coisa. Então, as pessoas me perguntam aí fora, como é que está lá? É fake news? Está acontecendo? Não está acontecendo? Está acontecendo sim. E está acontecendo? Ah, mas olha lá, tem muitos cemitérios que estão fechados. Não, nem todos os cemitérios estão fechados. São 22 cemitérios municipais, foros particulares, e estão funcionando. Mas só que o Formosa, como é o maior da América Latina e o maior do mundo em atividade, é o que mais... Fica ali como se fosse linha de frente também e o foco principal, onde está todas as atenções. Então, assim, a questão do Covid é esse. A gente tem maior preocupação, porque eu saio de casa cedo, vou trabalhar, eu me preparo todinho lá, põe todo tipo de... Então, essa roupa fica por baixo do macacão, para você ver, não importa o calor, se está a 40 graus, se está a 38 graus, é essa roupa, o macacão, a máscara, o óculos, a luva, e ainda o boné por cima, e de tarde é tudo tirado, essa roupa é descartável e descartável, jogado fora. Porque, assim, a gente vai para casa e quando a gente retorna para a nossa casa, nós não queremos levar o vírus para a família, né? Porque não tem nada a ver com a situação, né? Então, é isso aí. Palatini, deixa eu... Tem algumas perguntas aqui que dialogam também com esse problema, mas na área da saúde, o Bolsonaro estimulou a sua tropa a invadir hospitais, UTIs, para espalhar fake news de que não tem gente, que os hospitais estão vazios. Como é que isso... Tem várias pessoas comentando isso aqui. Como é que isso repercutiu em Brasília? Tem algum desdobramento desse absurdo, mais um absurdo que esse presidente genocida comete contra o povo brasileiro? Liga o som, Zaratini. Liga o som, Zaratini. Desculpa. Foi uma coisa tão impactante, né? Que até o Gilmar Mendes deu uma entrevista sobre isso, falando que é crime invadir os hospitais e crime estimular a invasão de hospitais. Já teve casos em que grupos fascistas foram invadir os hospitais, inclusive deputados. Deputados de São Paulo foram lá no Anhambi, invadir o Anhambi para tirar foto, agrediram funcionários. Então, é uma situação que a gente tem que orientar o pessoal a fazer boletim de ocorrência, a filmar com o celular, para a gente ter provas e processar esses caras, entende? Nós não podemos dar colher de chá. E tem que, a segurança não tem que deixar mesmo. Então, nos hospitais, nos postos de saúde, nas UPAs, pode ter todo tipo de tentativa, porque ele quer mostrar que não estão todos os leitos ocupados. Então, eles vão achar lá algum leito que está vazio. Lógico, tem que ter leito vazio mesmo, porque tem uma rotatividade de pessoas, não é toda hora que está todo mundo, está tudo lotado. E, evidentemente, o número que nós temos de leitos desocupados é exatamente para que, se houver um aumento do número de internações, a gente possa acomodar. agora, veja você, Donato, até hoje mesmo saiu uma notícia que o número de pessoas que estão morrendo em casa aqui em São Paulo é recorde. E em Manaus, ainda mais. E por que as pessoas estão morrendo em casa? Estão morrendo em casa por dois motivos. O primeiro motivo, a pessoa tem um agravamento súbito na sua situação. Então, ela está se sentindo mal, está com tosse, está com um pouco de febre e durante a noite aquilo se agrava de uma forma tão rápida, porque esse vírus é muito agressivo, a pessoa acaba morrendo em casa. E outra possibilidade é quando a pessoa vai até uma UPA ou vai até um posto de atendimento e o médico, por não achar tão grave, ou às vezes até porque não tem lugar ali para a pessoa ficar, porque tem outras lá que estão ocupando os leitos, ele manda a pessoa voltar para casa. Então, a pessoa foi até o posto de saúde, até a UPA e não conseguiu na internação. E aí, o médico fala, não, fique em casa. A pessoa volta para casa, a coisa se agrava e ela acaba morrendo. Então, veja só, a gente ter leitos vagos é fundamental. é fundamental porque muita gente que está morrendo em casa poderia estar sendo internada e possivelmente não morreria. Não morreria. Então, nós temos que fazer, nós temos que cobrar do serviço médico que garanta atendimento a todas as pessoas que se sentirem mal. A pessoa tem que ficar pelo menos um tempo lá em observação. Eu acho que a gente está tendo, às vezes, até por não ocupar todos os cargos, todas as vagas. É importante as pessoas, o serviço médico acaba não internando. Mas é importantíssimo que interne, porque a gente está vendo o agravamento rápido a partir da hora que a pessoa tem os primeiros sintomas. Então, eu acho que, Donato, precisamos bater nisso, porque eu estava lendo hoje no jornal, no estado de São Paulo, uma reportagem muito triste sobre o número de pessoas que vêm a morrer nas suas próprias casas. horas, né? Bom, a gente vai precisar encerrar até as 19 horas, então, queria encaminhar para fazer uma última questão para a Lúcia e para o Adênilson. Não sei se o Adriano quer fazer alguma questão e a gente encaminha. O João, de novo, o João Batista Gomes aqui, está dando uma informação importante. Em 2000, eram 2.200 trabalhadores. Hoje, em 2020, são 900. houve muita terceirização, infelizmente. Estão trabalhando no limite, mas estão de parabéns. E tem um outro companheiro aqui, que eu perdi, mas eu sei qual é a pergunta dele, que é a seguinte, é sobre a questão salarial, né? o serviço funerário sempre nesse último período, então, com a perspectiva de privatização, ele está sendo sucateado, inclusive o salário dos seus trabalhadores, na prática, não reajustado, sendo rebaixado. Então, eu queria que a Lúcia pudesse colocar e depois o Adênilson também, para a gente encerrar e agradecer muito a participação de vocês. Lúcia, fala um pouquinho dessa situação do serviço funerário. Então, eu acredito que é exatamente essa, deixar de dar os, cortar o ar, né? Deixar de dar as condições necessárias para exercer aquele serviço bem feito e isso dá em sejo algumas reclamações e os interesses, né? Porque não é à toa que o Dória, quando foi lá para os Estados Unidos, quando ele era perfeito e falou, ele usou essa expressão infeliz que o serviço funerário eram as joias da coroa, não lembra? Porque a morte é certa, meu amigo. Então, ao invés de estar ao serviço do lucro, é óbvio que esse dinheiro deveria estar a serviço de um reinvestimento, por exemplo, no amparo do luto. Esse caso que nós estamos vendo na pandemia, o luto complicado, que é o nome que os especialistas dão, vai ter de montão, porque as pessoas não estão podendo fazer as homenagens e não se está fazendo nada de inovador em relação a isso. Acompanhar, por exemplo, fazer na agência uma pergunta, a agência na hora da contratação do funeral, algumas coisas sobre a pessoa para poder depois fazer uma justa homenagem, para a família se sentir contemplada. a família não visitou o morto no hospital porque ele estava em isolamento, ele morre e vai de novo já ensacado para enterrar. Então, olha, isso é uma coisa complicadíssima. E é uma coisa que não se está falando sobre esse amparo do luto. O Estado pode ser, era um trabalho que a gente estava tentando de mostrar que o cemitério é um parque de memória, não é um lugar de morte, é um parque de memória. A gente vai lá no cemitério sempre celebrar a vida dos que estão lá e não a morte. Então, memória é o que a gente tem de mais vivo aqui e aqui, no coração, é a nossa identidade, é o que a gente... Então, são assuntos muito bacanas para serem tratados na área pública e que, infelizmente, estão sendo por haver um interesse comercial num lugar que não deveria ser comercializado, houve esse desmantelamento a que o João se reparou. Você pode ver que eu ainda brincava lá no serviço funerário, viu, Adenil, você estava com o cabelinho prateado, né? Como é que eu falava? Eu não, eu sou ruiva, né? Eu falava... Porque todo mundo, a média de idade, não se fazia novos concursos, não se dava nova... A gente tem um concurso que está em vigor, que a gente fez para 200 pessoas na área administrativa, não foram chamadas, poderiam estar neste apoio ao luto, nestas coisas, o concurso aí que foi feito, né? Na hora que a gente saiu, fez a transição democrática, falou, tem 200 pessoas aí, chamem, não foram chamados, né? Então, e é isso, é cortando o ar, né? É uma coisa triste, é a pandemia e o pandemônio, né? É triste. Tiago, Lúcia, Adenilson, fala um pouco aí das condições de trabalho, da, enfim, do número escasso de funcionários e da questão salarial, né? Acho que é importante vocês falarem disso. Eu, assim, quando eu entrei em 95, que foi dia 21 de abril de 95, nós entramos em, só no Vila Formosa, na parte do Formosa 1, era 30 funcionários. Eu lembro que trabalhavam 10 na Ixada e 10 no Sepultamento. E aí passou-se um tempo, agora, recente, que nós estávamos ali perejando com seis funcionários. Seis. Porque morreram, aposentaram e não foram substituídos, entendeu? E na questão, fora isso daí, é o dia a dia que a gente vem fazendo, trabalhando igual doido. A única vez que nós tivemos um reajuste foi quando o Haddad entrou. Ele foi lá antes de ser prefeito e falou, ele viu as nossas condições e falou assim, olha, eu vou ajudar vocês, eu vou reestruturar isso aqui. E foi quando ele entrou. Foi a única vez, porque eu sou desde o tempo quando o prefeito era um malufe. de lá para cá, o único que fez isso aí foi o Haddad e depois acabou. Mais ninguém. E aí, o que acontece? De lá para cá, nessa caminhada, a gente passa muitas coisas horríveis. Por isso que eu falo, a melhor coisa que eu fiz no serviço funerário, que eu aprendi e eu levo de ganho, foi esse curso de sua excelência no atendimento ao público. Porque lá você vê que um dia você pode estar do outro lado. Você pode estar passando pela mesma situação. E eu costumo, diariamente, quando eu faço o sepultamento que eu levo, eu pego ali a contratação, a declaração de óbito, eu chamo a família, explico, dá a numeração para ela e falo que lá nós estamos à disposição para se precisar saber de alguma numeração, quando voltar, procurar algum adquirido, que nós estamos lá para informar, para mostrar onde está e a gente ainda falamos do nosso sentimento por toda a sua família. porque nós sabemos que o momento é triste. Muito legal. Vocês não deveriam passar por isso, mas a morte nos causa isso, né? Ninguém espera a morte. Então, eu faço o máximo que eu posso para dar um conforto naquele momento. Porque mesmo falando, né, Lúcia, todo mundo sabe que a melhor forma de você deixar a pessoa bem é você não falando nada naquele momento de sofrimento, né? Porque já está passando o sofrimento e não quer ouvir nada. Mas se você saber conversar e falar que você está dando o sentimento, que você está ali à disposição, isso é importante. Mas eu digo para vocês, não são todos que fazem isso. Porque nem todos são profissionais. O profissional, ele é aquele negócio. É o líder, ele nasce já sabendo o que tem que fazer. É tratar outras pessoas como se gostaria de ser tratado também. Então, eu faço isso, ensino outros. Quando chegam pessoas novas para lá, eu ensino também. Aprende se quiser, né? Aquele negócio. Se não quiser aprender também, aí arca com as consequências. Mas a minha parte eu tenho que fazer. É tratar o público bem, os munícipes bem, porque eu sou pago para isso. Pouco ou muito, que eu sei que é pouco, mas a gente tem que fazer esse trabalho e fazer bem feito. Que demora, igual, demorou mais de 20 anos para ter um reajuste, que demora mais 40, não sei. A família não tem nada a ver com isso. O munícipe que está passando por esse sentimento não tem nada a ver com isso. Nós temos que fazer o nosso papel. Nós temos que ser guerreiro, como foi falado aí, né? Tratar bem e fazer o nosso, porque eu vi esse tempo todo da pandemia aí, do coronavírus, mostrando um monte de coisa. Olha os reputadores, olha lá como é que eles estão trabalhando, olha isso e aquilo. Mas o momento de deslize que eu estava, foi ontem, de ontem eu estava no plantão, era mais ou menos umas 7, 8 e meia da noite, eu tinha acabado de tomar banho, entrei na administração para assinar o ponto, aí eu vi a reportagem lá na Bandeirante, mostrando o caso dos velórios lá no Cachoeiri e também no Vila Formosa a respeito de propina. Nossa, aquilo ali acaba com a gente. Aquilo ali deixa a gente, sabe, é como se tudo que você fizesse caísse assim por terra, como se todo mundo fosse igual. Fosse pessoas que pensassem extorquir a pessoa que está sofrendo naquele momento de dor. Aquele momento que é o único momento que ela precisa de apoio para as pessoas querer arrancar dinheiro numa situação daquela. Então aquilo ali, para quem tem família, igual eu perdi, está com mais ou menos um mês, um mês e dez dias que eu perdi uma tia de Covid, perdi um tio de Covid, perdi aqui meu vizinho de Covid também, nós jogávamos bola junto, ele morreu por 32 anos, a minha tia tinha 84 anos, o meu tio tinha 53 anos, então a gente fica muito chateado. Está acontecendo, as pessoas perguntam, está acontecendo, mas as pessoas só vão acreditar quando falam da família. Não tem jeito. Donato. Obrigado, Azenilson. A gente precisa encerrar essa live. Oi, fala Zaratini. Eu tenho que sair agora porque eu tenho uma reunião começando em dois minutos e queria aqui agradecer aí, pedir para vocês virem para a reunião também, viu? Obrigada. Daqui a pouco a gente... Aí, eu deixo ir finalizando aqui. Mas, obrigado, Zaratini, obrigado pela participação. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Grande abraço. Muito obrigada. Donato, precisamos de ver aí que essas... esses mortes em casa, você sabe que agora as autópsias são verbais, né? Ninguém está falando disso, a gente precisa de... depois a gente se fala mais sobre isso aí, tá bom? E o Adriano, muito importante esse assunto, tá? Obrigado, Lúcia, obrigado, Denilson, obrigado, Adriano. Para terminar, eu vou ler aqui só, tem muitos comentários, o Gera Juncal fez um comentário grande aqui sobre a questão metropolitana, mas tem aqui o último comentário do Antônio Oswaldo Estoriel Júnior. Se privatizarem o serviço funerário, além do trauma da morte, a família enlutada terá que sofrer o trauma da espoliação cruel dos papas defuntos nas funerárias privadas. Então, com esse recado a gente finaliza a nossa live, eu preciso só dar uma boa notícia, porque a gente está só com más notícias no último período. Vocês sabem que o Mova teve a remuneração cortada pelo Covas, com argumento ridículo, jurídico lá, e a gente representou no Tribunal de Contas, de hoje saiu a decisão do Tribunal de Contas mandando pagar em 48 horas retroativo a todas as associações que têm convênio com o Mova. Então, maiores informações tem na minha página do Facebook, mas é uma vitória que a gente tem que comemorar, informar que tem muita gente de associação que participa aqui da nossa live e informar a todos que o problema do Mova, pelo menos a decisão do TCM manda a Prefeitura pagar, espero que eles paguem agora com essa decisão do TCM. Mas, muito obrigado, a gente aguarda todos e todas amanhã às 18 horas, muito obrigado, Adriano, mais uma vez, Adriano foi central aqui para a construção dessa live, obrigado, Lúcia, obrigado, Adenilson, parabéns pelo trabalho, siga em frente aí, a gente precisa de funcionários públicos comprometidos como você. É isso aí. Grande abraço a todos, até amanhã, boa noite, cuidem-se. Fiquem cá.